Olá pessoal, meu nome é Matheus, eu tenho 24 anos e eu faço engenharia de produção na Unesco de Bauru. Eu escolhi fazer o curso de Black Belt, pois eu sempre gostei de melhoria contínua. E não tem como a gente mencionar melhoria contínua sem comentar sobre a metodologia do 6 Sigma, onde ela envolve qualidade, melhoria, tudo isso de forma analítica. Quando a gente vai fazer uma análise de causa raiz em uma empresa, em algum problema, a gente precisa fazer isso de forma certeira, a gente não pode ficar na tentativa e erro. Principalmente hoje em dia, onde o foco é reduzir custos. E o Black Belt te orienta a isso, a você saber o que você está fazendo, a você tomar suas decisões baseadas em fatos, baseadas em dados, e não no axômetro. A Voito que me abriu as portas e me mostrou tudo isso. Poder fazer o curso com eles, com o material excelente que eles oferecem, com professores que conseguem aliar a teoria com a prática, e de forma didática e dinâmica, fez com que eu visse que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Porque isso me fez crescer não só profissionalmente, mas pessoalmente também.